Na votação desta semana, eu tive a alegria de ver um projeto, senador Inácio Arruda, de minha autoria ser aprovado, não daqueles que têm força para lotar as galerias, para ocupar todos os corredores do Congresso, e V. Exª fez uma defesa brilhante aqui, que é a aposentadoria dos pescadores. Foi com muito entusiasmo e satisfação que eu assisti no dia de ontem, que os nossos simples pescadores, que muitas vezes... Os pescadores de lagostas... Isso, das mais variadas áreas... Porque eles têm um largo período de defesa. De defesa, exatamente. E esse largo período de defesa prejudica as suas possibilidades de aposentadoria. Agora, amparado nesse projeto da Lei de V. Exª, acho que é uma coisa de justiça muito grande. Cumprimento a todos os senadores que, na noite de ontem, aprovaram esse projeto da Aposentadoria Especial e Salário Defeso para os pescadores e trabalhadores de atividades afins a partir dos 25 anos de contribuição. O projeto também assegura a contagem como tempo de contribuição no período de defesa, em que a pesca fica suspensa para garantia da reprodução das espécies. O projeto agora vai para a Câmara dos Deputados e esperamos também que a Câmara vote com rapidez. Pelo texto aprovado, durante o período da suspensão da pesca, esses trabalhadores deverão receber o salário defeso no valor do piso salarial da categoria, a ser custeado pelo FAT, o Fundo de Ampaga ao Trabalhador. O salário defeso será o substituto do seguro-semprego, pago quando ocorre a paralisação ou suspensão das atividades de pesca em decorrência de ato do Executivo Federal. Cumprimento aqui o Ministério da Pesca pelo apoio que deu. Os últimos três ministros, não me lembro aqui agora do Crivella e Delia, enfim, todos trabalharam muito para que o projeto fosse aprovado. O projeto estabelece que o Instituto Nacional do Seguro Social haverá com tempo de contribuição o período do defeso, decorrente de ato ou norma da União, bastando pagar isso um simples requerimento que o segurado comprove sua inscrição do Registro Geral da Pesca. O substitutivo dispensa a categoria de comprovar ou reivindicar esse benefício junto ao INSS, o tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Além do mais, estabelece ainda que o definimento da aposentadoria especial para esses segurados considerarão como preponderante a ação dos agentes naturais. O relatório aprovado, de autoria do senador Benedito Deliga, lembro aqui também, além do senador Benedito Deliga, o senador Vital do Rego teve como base dois projetos de nossa autoria que encaminhei à casa. A sociedade brasileira tem a sua pontinha de responsabilidade em todo esse processo de repagar uma injustiça a esses milhares de profissionais. Aliás, o peixe já é um dos pratos mais consumidos pelos brasileiros. E aí, como diz o dito popular, peixe não cai do céu. Alguém tem que trabalhar, alguém deve andar marra dentro ou em rios para que o peixe chegue nas nossas mesas. Antes de terminar, o importante destacar que o Brasil possui um extraordinário potencial para a produção da pesca. Temos a maior reserva de água doce do planeta, mais de 8 mil quilômetros em um litoral com 7,4 mil quilômetros de extensão. O mundo tem os seus olhos vontados para a Amazônia por essa e outras razões. Estamos dando um fabuloso passo no reconhecimento do direito dos trabalhadores do setor da pesca. Como o pescador Santiago, personagem de um velho mar que sempre cumpriu suas tarefas com gosto, alma e paixão. E fez dessas suas escolhas de vida a certeza do amanhã para alcançar os seus objetivos. Assim são esses homens e mulheres, pescadores e pescadoras do nosso país, que com afinco há anos vem lutando pela melhoria das condições de vida e o reconhecimento do valor do seu trabalho. Os pescadores do Rio Grande do Sul, que me remeteram cartas, e-mails, telegramas, enfim, trabalharam pelas redes sociais, meus cumprimentos. Enfim, mais uma etapa foi vencida, agora temos que trabalhar para votar lá na Câmara dos Deputados.